Hoje vamos falar sobre uma grande loja, que existiu em Paraguaçu Paulista, a Loja das Máquinas Vigorelli. Era de propriedade do saudoso, seu Abílio Silva Júnior, que era presidente da Associação Comercial. Ele era irmão do famoso esportista Valdemar Vigorelli. A loja ficava no cruzamento da Avenida Paraguaçu com a Rua 15 de Novembro, onde hoje está instalado a Sorveteria Cristal. Mas falar dessa loja e retornar no tempo, e relembrar com muita saudade e trazer de volta em nossas lembranças os grandes shows Vigorelli. Por aqui passou muita gente famosa, entre eles artistas exclusivos da Rádio Nacional. Entre os famosos usaram os palcos Vigorelli e Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga, Trio de Ouro e várias duplas sertaneja de sucesso. Os shows Vigorelli levava para a frente da loja no centro da cidade, centenas de pessoas para ver o show. Quem não podia assistir os shows ou morava no sítio ou via as transmissão pela Rádio Marconi. Bom, uns tempos vamos relembrar essa época com muita saudade. Vendo o álbum de foto do canal Paulo James. Você assiste vídeos, fotos e fatos que marcaram a história de Paraguaçu Paulista no canal Paulo James. Você faz uma viagem no túnel do tempo. And you're going for it. E aí Você conhece você? Eu sou fan-me para mim. Até a próxima. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal